No ano que vem, amado, todo ano a gente faz a festa das crianças lá na chácara E esse ano nós não vamos fazer lá na chácara A gente não sabe nunca que hora que chove e hora que não chove Então esse ano nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui Nós vamos dar as guloseimas, doce, cachorro quente, pipoca, enfim Precisamos de muita gente para nos ajudar também, em domingo, tá irmã? Aposto, eu quero ajudar, eu quero trazer um bolo, eu quero trazer uns doces Amém, procura aí o pessoal, as irmãs e ajuda também E ajuda fisicamente também que nós vamos precisar Então domingo à noite nós vamos distribuir aí uma porção de coisa gostosa para a criançada Amém? E já traga o teu filho, já traga a meninada Porque vai ser uma festa muito abençoada aí para a garotada Então domingo à noite, amém? Olha a Deus, pode trazer aquele doce de leite, abençoado Né? E eu olho agora para esse irmão aqui Eu já lembro daquele doce de leite, muito bom demais Muito bom demais Né? Em nome de Jesus, esse irmão aqui foi inventado de me trazer um doce de leite Né? E aquele doce de leite lá é de Jesus Então, que Deus sempre toque no seu coração, viu meu irmão? Se eu orasse com o meu, um que eu dei um para ele Era bom? Então tem que trazer dois, viu? Dois para mim e um para ele Então é três Brincadeira, viu meu irmão? Aleluias Amado, ali no livro de Hebreus, capítulo 11 Dou uma massageada Porque a palavra de hoje é interessante Oi Jesus Meu Deus, uma mosca desse tamanho, vocês não viram? Desse tamanho aqui Meu Deus Hebreus 11, capítulo 11, versículo 5 Diz assim, olha Olha Deus Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte E não foi achado porque Deus o transladara Visto como antes da sua transladação Alcançou testemunho De que agradara a Deus Querido, eu estava lendo a palavra, estudando a palavra E preparando a mensagem de hoje E aí Deus me levou em alguns textos Mas começou por esse aqui Enoque Estava lendo E aí Deus chamou muito a minha atenção E colocou no meu coração Enoque, Enoque, Enoque A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, amado E Deus Ele Tomou Enoque para ele Por quê? Porque Enoque deu testemunho aqui na terra Agradou o coração de Deus Enoque Enoque ele tinha tanta intimidade com Deus, amado Ele desenvolveu uma aliança tão profunda com Deus Chegou um momento que o Senhor lá da glória disse assim Olha Não tem como esse homem viver aí mais nessa terra Não tem como Esse mundo não encaixa mais O perfil de Enoque não é mais o perfil do mundo Já acionou os anjos Falou Prepara aí Porque Está vindo gente nova para cá E translador Enoque não morreu Enoque subiu direto para o céu Aí o Espírito Santo Começou a falar O meu coração, amado Onde estão os Enoques Dos nossos dias? Um outro homem que foi transladado Foi Elias Elias foi levado para o céu Numa carruagem de fogo Mas hoje, amado Você não ouve mais falar De pessoas que sumiram Desapareceram Que Deus mandou buscar Que Deus veio buscar Você não vê mais E isso tem inquietado o meu coração Esse mundo que a gente vive, meu irmão Ele tem feito de tudo Para nos afastar Desse Desse princípio A gente não tem mais valorizado Esse critério, amado De De ganhar O coração de Deus Eu nessa noite Quero desafiar você, meu irmão A começar Ou A repensar Esse princípio Será que eu estou agradando a Deus? Será que o meu testemunho Está chamando De fato E de verdade A atenção de Deus? A ponto de Deus Olhar para mim e dizer Olha Eu vou buscar esse homem Eu vou buscar essa mulher Olha Esse homem está chamando Realmente a minha atenção Por conta do testemunho De vida que ele dá Sabe Eu estava pensando Essa semana Enquanto eu li a palavra Hoje Quando você encontra Uma pessoa Que tem no coração Propósito de se santificar Muitas vezes A própria congregação A própria igreja Meu irmão Ela condena aquela pessoa Quando você encontra Quando você encontra Quando você encontra pessoas Que querem buscar santificação Os próprios irmãos Da convivência Os próprios cristãos Começam a condenar E a criticar aquela pessoa Olha Está querendo ser um santarrão No meio dos outros Olha Está querendo ser diferente Você já percebeu Que muitas vezes Nós mesmos Começamos a apontar os dedos Ah Está querendo ser santo demais Está lendo demais a Bíblia Está buscando demais a Deus Está orando demais Ih Está muito certinho Ah Quando é muito certinho assim Eu não ponho a mão no fogo não E por conta disso Amado Lamentavelmente Os Enoques Foram extintos da terra Os Elias Foram extintos da terra Só que Deus está dizendo hoje Eribi Andecanta Lamanás Que é chegado o tempo Amado De resgatar Santidade Deus está buscando na terra Amado Homens e mulheres Dos quais Ele possa Verdadeiramente Habitar no coração Deus quer amado Uma igreja E quando Ele diz igreja Não é um templo Feito por mãos de homens Mas igreja Eu Você A nossa vida Ele quer homens e mulheres Dos quais Ele possa Habitar no seu coração Homens e mulheres Que tenham a sua vida Completamente rendida A seus pés Verdadeiros e verdadeiras Adoradores Homens comprometidos Com a palavra do Senhor Homens que realmente busquem Mulheres que realmente busquem Uma vida De santidade Que andem nos princípios Da verdade do Senhor Que tenham um compromisso Com Deus Que tenham um compromisso Amado De andar de fé em fé De glória em glória De buscar mais o Senhor Hoje nós vivemos Hoje nós vivemos Amado Por conta da mídia Um evangelho Superficial Um evangelho Do Toma lá da cá Hoje você não ouve Pregações sobre o reino As pessoas muitas vezes Vêm para a igreja Só porque estão Com um problema Porque precisam De um bem material Mas estão se esquecendo Da salvação Enoque ganhou os céus Porque alcançou graça Diante de Deus E se nós queremos Ganhar os céus Amado Nós precisamos Ganhar o coração De Deus Se você quer ir para o céu Você precisa Se desligar Das coisas Desse mundo Você precisa Rever valores Princípios Será que realmente Eu estou buscando A Deus De fato E de verdade E aí o Senhor Começou a me dar Alguns textos E dentre eles Deuteronômio Eu queria que você Abrisse aí a sua Bíblia Deuteronômio O primeiro São três princípios Que precisam ser Resgatados Na nossa vida E o primeiro deles Está em Deuteronômio Capítulo 5 Versículo 29 Olha o que o Senhor Diz aqui Amado Quem dera Que eles Eles são os filhos De Deus Quem dera Eles tivessem Tal coração Que me temessem E guardassem Todos os meus Mandamentos Todos os dias Para que bem Eles fossem A eles E a seus filhos Para sempre Quem dera Que eles tivessem Tal coração Que me temessem E guardassem Todos os meus Mandamentos Todos os dias Para que bem Eles fossem A eles E a seus filhos Para sempre Amém Amados Querido Hoje Tem faltado Temor a Deus As pessoas Estão priorizando Seus interesses Pessoais As pessoas Hoje Não estão temendo Mais a Deus Eu não sei Você Meu irmão Mas como eu disse Essa é uma palavra Para a gente Parar e refletir Você tem realmente Buscado temor A Deus A Bíblia diz assim Em Provérbios 1 7 O temor do Senhor É o princípio De sabedoria E lá em Ageu 4 6 A Bíblia diz Que por falta De conhecimento De sabedoria O povo Perece Nós não temos Temido a Deus E por isso Não temos sabedoria Por não ter sabedoria Estamos perecendo E o Senhor Diz aqui Que sal Meu povo Andasse nos meus caminhos Temessem a mim Eu os abençoaria Não somente a eles Mas aos seus filhos Para todos Sempre Porque é mistério De Deus Nos abençoar Deus ama Abençoar O seu povo Amar Mas ele não pode Abençoar O seu povo Por falta De temor Há um princípio Chamado temor Deus não pode Liberar a bênção Quando ele não Encontra temor No coração Do seu povo As pessoas Estão se esquecendo Amado Do princípio Chamado temor E quando eu digo Temer Temer a Deus É reconhecer Quem ele é É fazer as coisas Não pensando no homem Mas pensando No Deus soberano Hoje as pessoas Tratam as coisas De Deus Como qualquer coisa Qualquer situaçãozinha É o suficiente Para nos tirar Amado O foco Quantas vezes Nós saímos Do foco Quantas vezes Você sai do foco Quantas vezes Satanás Sutilmente Tira você Do foco Amado As vezes Você está lá Num chão Buscando a Deus Buscando a glória Buscando a presença Do Senhor Adorando Exaltando Mas aí Satanás Lança um dardo Inflamado Satanás lança Uma situação Familiar Lança uma discussão Conjugal E toda aquela busca Ela acaba caindo Por terra Ela acaba se Perdendo Amado Quantos propósitos Você já fez De ser mais profundo Em Deus Mas aí você Começou a namorar E aí você Colocou como prioridade O seu namoro E você deixou De buscar a Deus Antes você Buscava a Deus Você vinha Para a reunião Dos jovens Você estava Empolgado Você estava Determinado Você queria Mais intimidade Com Deus Até porque Você queria Uma namorada Ou queria um namorado Mas quando você Encontrou alguém A prioridade Já não é mais A Deus Porque as pessoas Não estão temendo Mais a Deus O temor agora É perder a pessoa E não perder A comunhão Com Deus Quer dizer Falta entendimento Se eu estou Com alguém É porque Deus Permitiu Mas eu fico Com muito mais medo De perder a pessoa Que está do meu lado Do que perder A comunhão Com Deus Quantas pessoas Buscam a Deus Intensamente Para se casar E depois que se casam Se afastam Se afastam Da igreja Se afastam Da adoração Se afastam Do ministério Alegando Que não tem Mais tempo Tratam As coisas De Deus De maneira Superficial A igreja Vai ficando Em segundo Terceiro Quarto plano E quando eu falo Igreja Eu digo As coisas De Deus Vão perdendo Prioridade Nos esquecemos De que se estamos Vivos É porque Deus Tem nos mantido Vivos Nos esquecemos Que o alicerce Do nosso casamento Não é Amado O diálogo Como pregam Os especialistas Os psicólogos Nos esquecemos Que O sucesso De um casamento Não é Meu irmão O olho No olho Mas o sucesso Do casamento É antes de tudo Ter Deus Entre o varão E a varoa Nos esquecemos Nos esquecemos Que o sucesso Profissional Não é Uma boa Faculdade Não é Você ser Graduado Pós-graduado PHD Doutor Mas o sucesso De uma carreira Profissional É você Caminhar Lado a lado Na unção De sabedoria Dos céus Priorizamos Tanta coisa E esquecemos De temer A Deus Não estamos Temendo A Deus Priorizamos Pagar a conta E deixamos De trazer O nosso Dízimo Relaxamos Com a nossa Com a nossa Vida financeira Diante do altar De Deus Nos esquecemos Que se Deus Amado Não manifestar A sua misericórdia Nós não vamos Trabalhar Nós não vamos Ter saúde Nós não vamos Ter força Esquecemos Simplesmente O temor Tem acabado A nossa geração Se esqueceu De um princípio Chamado temor Aonde estão Os enorques Aonde estão Os homens E mulheres Que temiam A Deus Simplesmente Estão se perdendo No tempo Simplesmente Estão Se acabando Se foram Acabou Hoje você procura Na igreja Os valores Estão Acabando Os princípios Estão Acabando A segunda Revelação Que Deus Me colocou Está no livro De Tiago Capítulo 4 Tiago Capítulo 4 Diz assim Versículo 4 Também O Senhor Toma a boca De Tiago E diz assim Adúlteros E adúlteras Não sabeis Vós Que a amizade Do mundo É inimizade Contra Deus Portanto Qualquer Que quiser Ser amigo Do mundo Constitui-se Inimigo De Deus Qualquer Que se Constitui Amigo Do mundo Constitui-se Inimigo De Deus Primeira João 2 15 Aí pertinho Primeira João 2 15 A palavra Diz assim Não ameis O mundo Nem o que No mundo Há Se alguém Ama o mundo O amor Do Pai Não Está Nele O amor Do Pai Não está Em quem ama O mundo E quantas Vezes Amado Nós priorizamos Muito mais O mundo Será que os nossos Interesses São os interesses De Deus Será que nós Estamos priorizando Os interesses De Deus Deus tem um Chamado Para nós Eu fico triste Quando eu vejo Pessoas Amado Abrindo mão De chamado Simplesmente Dizendo a senhora Não Isso não é Prioridade Na minha vida Mas é a vontade Do Senhor Para ti Romanos 12 2 Está faltando Isto Na nossa vida Não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que sabeis Qual seja A boa Perfeita E agradável Vontade De Deus Só que Muita gente Não tem mais Priorizado Amado Senhor Qual é a tua Vontade Para a minha Vida Eu não quero Saber a vontade De Deus Sabe por quê? Nós não estamos Mais afim De saber A vontade De Deus Para nós Eu quero Saber a minha Vontade Eu estou Afim de saber Aquilo que Satisfaz A minha Carne As pessoas Hoje estão Dentro da igreja Mas o interesse Dela Sabe qual é? Saber o que Satisfaz A carne Dela Olha apóstolo Ora aí Para ver se Esse namoro É de Deus Ou não E aí de repente Deus usa o apóstolo Para dizer Olha não é de Deus Então tá bom Então estou saindo Da igreja Porque na outra O pastor fala Que é Em quase 20 anos De ministério Eu já vivi Muito disso Depois quebra a cara E vem Ah mas Então eu tenho aprendido E Deus tem falado Ao meu coração Em vez de você dizer Que é ou não é Porque Pela graça e misericórdia Na maioria das vezes Deus me mostra E não é para a minha glória Não É para a glória dele Mas eu tenho tomado Uma decisão No meu coração Partindo de Deus Eu vou te ensinar Eu vou te alertar Mas é você É você quem vai dobrar O teu joelho É você quem vai pedir Para Deus É você quem vai buscar É você quem vai pagar Preço de jejum E oração Para saber se o caminho Realmente é de Deus Ou não Deus não quer Que você se machuque Deus não quer Que você se fira Deus não quer Que você Meu irmão Perca tudo o que tem Depois volte para trás Deus não quer É bonito O discurso Do filho pródigo É bonito Mas Deus botou Aquele exemplo Na Bíblia Para que a gente Não repetisse A história É lindo A gente ler lá Nossa Jesus A figura do pai Acolhendo Só que Deus Ele colocou lá Os exemplos Da Bíblia Para a gente Não ficar repetindo A história Então está na hora De a gente orar mais Senhor Qual é a tua vontade Para a minha vida Quando a coisa Começa a apertar Não, é melhor Abandonar Para abandonar isso Para abandonar aquilo E normalmente Nós abandonamos As coisas de Deus Já percebeu? A primeira coisa Que vai Meu irmão Essas são as coisas De Deus Se a gente tiver Que pensar Em abandonar O inglês E um curso Dentro da igreja A gente Abandona o curso Dentro da igreja Mas o inglês Não, olha O mundo hoje Precisa de inglês Olha, hoje Para eu ser alguém Nesse mundo Eu preciso de um curso De inglês Pois é Só que na eternidade Você não precisa De inglês Você precisa Falar em línguas Para tu alcançar O céu Tu precisa ser Como Enoque Tu pode ser Trilíngue Bilíngue Sei lá Quinquilíngue Hexalíngue Pode falar Tetralíngue Assim que fala Sei lá Tu pode ter Cinquenta línguas Falar Cinquenta línguas Língua comprida Também Já entra nessa Mas se tu não falar Meu irmão A língua dos santos Se tu não falar A língua do Espírito Santo Se tu não tiver Conhecimento da palavra Não é Meu irmão O cursinho de inglês Que vai te levar Para o céu O que te vai Garantir salvação Meu irmão É intimidade Com Deus O que botou Enoque Para dentro do céu Não foi cursinho Não Ah, hoje eu não vou Porque eu estou cansado Porque olha Eu fiz tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Para quem? Para o mundo Porque para Deus Não fez nada Se tiver que montar Meu irmão Equipamento Para um churrasco Opa Tem energia Tira energia Meu irmão Que não sabe De onde que vem Mas tira Mas se tiver que ficar Vinte minutos a mais Para fazer uma faxina Depois do culto Meu irmão Aparece dor Até na ponta Do dedinho do pé Vai no cinema Meu irmão Assiste um filme É uma hora e meia O mínimo Não é? Qualquer filminho Hoje é uma hora e meia Você não vê Meu irmão Um mosquito Levantando Para ir Mixar O cara Não levanta Para ir mijar Não levanta Não levanta Não levanta Para ir beber uma água Nada Mas vem para a igreja Meu irmão Ele não aguenta Ficar dois cânticos No louvor Sem dar uma bicadinha De água O povo está se derramando A adoração O cara está desfilando Na igreja Vai lá Eu não sei Meu irmão Eu não sei Não consigo Eu estou na intimidade Com Deus Eu estou adorando Ali Meu irmão Eu quero mais A presença De Deus Mas tem gente Que vem para a igreja Meu irmão Ele não busca Ele não entra No chão Ele não busca É um são E eu vou dizer uma coisa Para ti Meu irmão Reveja valores Reveja princípios Reveja Meu irmão Que cristianismo Você está buscando Que Deus Você está buscando Porque Jesus Está voltando Para buscar Sua igreja E daqui a pouco Ele volta Meu irmão Tu fica E aí vai dizer Ai por que Que não me falaram Nada Por que Que não me avisaram Eu estou te avisando Deus está procurando Enorques Hoje na terra Homens e mulheres Que se afastem Do mundo Ah mas no mundo Ah mas Apóstola Eu sou jovem Essa mania De querer trazer Mundo para dentro Da igreja Também Meu irmão Para A gente precisa Rever também Tem que rever Muita coisa Hoje na nossa vida Meu irmão Tempo desse Eu fui pregar Numa igreja E olha que era Igreja pentecostal Igreja pentecostal Os irmãos Subiram para cantar Minha irmã Tinha mais pano Na cortina Não Aí tinha bastante Mas tinha mais pano Na minha toalhinha Do que na saia Da menina cantando Olha aqui O salto Meu irmão O salto Era do tamanho Desse negócio Luís 64 Sei lá 50 Quanto é que tem Não sei O tamanho E eu sei que a saia dela Os meninos Eles não adoravam Eu não sei se eles estavam adorando Mas eles estavam assim Estavam na intimidade Do Espírito Santo Interessante Amado Tudo sentado Na primeira fila Aquela garotada toda Pensei comigo Nossa Um chão de adoração Mas só rapaz Na frente Ali E a menina ali Me deu uma vontade De pregar umas verdades Vai para a igreja Para mostrar a perna Não tem mais pudor Não tem Amizade com o mundo Meu irmão Amizade com o mundo Veio na novela Vou praticar também Pode tudo Não Pode tudo Né Pode me chamar De quadrado Ignorante Mas eu acho que a gente Está precisando rever Alguns valores aí Amado E não é só dentro da igreja Não É fora também É fora também Não é porque é bonitinho Na televisão Que o crente tem que usar Não O crente tem que ter Padrão de vida Meu irmão Ah, mas vão me chamar De quadrado Que chame de quadrado Meu irmão É melhor ser um quadrado Salvo Do que um quadrado Queimando no inferno Eu prefiro ser quadrado Mas ir para o céu Do que quadrado E ir para o inferno Ai, essa menina Está com 12 anos Já tem que namorar Ah Que já tem que namorar Com 12 anos Se bobear Ainda está usando fralda Ai, mas é outro tempo Apóstolo Que outro tempo Da onde Que outro tempo Da onde Você sai hoje na rua Meu irmão Você vê casalzinho Esses dias Eu falei para o pastor Tiago A gente estava passando A menina Menina Devia ter uns 11 anos No máximo Mas parecia Uma moça já O que é aquilo Meu Deus Nem infância teve Porque a mídia Está ensinando Amizade com o mundo Meu irmão Amizade com o mundo E muitas vezes O pai e a mãe Incentiva Porque tem medo Da filha ficar encalhada Então já começa A projetar a filha Com 12 anos Já faz a menina Botar um cílio Já faz a menina Botar uma sandália Desse tamanho Uma saia Desse tamanho Para com isso Meu irmão E esses meninos E esses meninos Também Que só Jesus Na conta Tudo tem o seu tempo Em nome de Jesus Vamos adorar mais a Deus Ter compromisso com o Senhor Ter intimidade com Deus Porque quando você Tem intimidade com Deus Na hora certa Deus te abençoa Deus traz a pessoa certa Meu irmão Sabe por que Que hoje tem Tanto casamento Mal resolvido Aí no mundo Por causa Dessa amizade Com o mundo Amém ou não amém? Temos que ter cuidado Com aquilo que nós estamos vendo Com aquilo que nós estamos assistindo Né? Essa maldição Essa maldição Chamada internet Porque isso não está sendo bênção Não, meu irmão Tem gente que não vem Para a igreja Domingo de manhã Sabe por que? Porque fica na internet Até duas, quatro, cinco Horas da manhã Lorota Com conversa fiada E sabe lá Deus mais o que? Hoje esse negócio Virou, meu irmão Uma fusarca Isso é antigo Virou uma baderna, meu irmão Dia desse Eu estava lá Assistindo televisão Passou lá Olha A apresentadora De televisão Eliana Foi Eu não consigo falar Essa palavra Por causa da minha Flagrada 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 Aos beijos com o namorado Meu irmão Quem é pego Infragla Fala aí Fala vocês É bandido Não é? É bandido O que que a gente Tem a ver Com a Eliana Dar uma picota No namorado dela Deixa a mulher Beijar O namorado dela Mas hoje Meu irmão A internet Quer saber Da vida dos outros Quer saber Se outro faz sexo Se não faz sexo Meu irmão Cuida da sua vida Cuida da sua vida E é crente Interessado em saber E aí vem a fofoca Santa Fica sabendo A vida do outro irmão Diz assim Ai irmão Vamos orar Porque ai Eu fiquei sabendo Uma história Daquele irmão Daquela irmã Ai irmão Vamos orar Tá A fofoca Santa Vamos orar Aí entra né Quer dizer Fez a fofoca E depois entra Com o recheio espiritual Não cuida Nem da sua própria vida Vai cuidar Da dos outros Meu irmão Em nome de Jesus Vamos consertar Nossa vida Vamos pôr Nossa vida Para santificar Porque se cada um Cuidar da sua Meu irmão Já está de bom tamanho Amém ou não amém? O problema é que Meu irmão A ciência Ela se multiplicou Para estragar Os relacionamentos Para estragar A comunhão com Deus Você acha que Enorque tinha tempo De ficar falando Da vida dos outros? Enorque gastava O tempo dele Sabe aonde? Adorando a Deus Tendo intimidade Com o Senhor Glorificando a Deus Exaltando o nome De Jesus O tempo que ele tinha Meu irmão Ele estava ali Deus eu te adoro Deus eu te glorifico Ele trabalhava Adorando a Deus Glorificando a Deus Ele testemunhava Aonde ele estava Meu irmão Ele tinha um caráter De Deus ali Ele tinha um caráter E a palavra de Deus Estava impregnada Na vida daquele homem Ele tinha um padrão De santidade Ele era um bom homem Ele era um exemplo De vida Aonde ele passava Ele irradiava A glória de Deus E é essa a missão Da igreja Irradiar a glória De Deus Amado Só que hoje Você ouve por aí Olha Fulano é crente Fulano é linguarudo Olha aquilo ali É crente Qual o jeito Que aquela mulher anda Olha aquele outro É crente Mal pagador Olha aquilo lá Deve para todo mundo E diz que é crente Não é assim Que a gente ouve hoje Olha lá Fala que é crente Mas dá mal testemunho Olha lá na esquina Tem a casa Lá moram os crentes Porque é assim Né meu irmão Gordo não tem nome Japonês não tem nome Né Preto não tem nome Eles falam Careca não tem nome Olha lá Lá vai um carequinha Lá vai um gordo Lá vai um preto Né Infelizmente E crente Também não tem nome Olha lá na esquina Tem uns crentes Moram lá Pelo amor de Deus É uma bagunça Naquela casa Mas as pessoas Tinha que falar assim Olha Eu moro perto De uns crentes Não tem problema Eu moro perto De uns crentes Mas olha Ô gente boa Ô povo que é testemunho Hein Ô gente que Olha Será que se eu for visitar O teu vizinho Ele vai falar Senhor Não tem o que eu reclamar Você sabe que De vez em quando Eu faço isso Aleatoriamente Às vezes eu bato Na porta de vizinhos E pergunto Como é que é o seu vizinho Aqui do lado Você sabia disso? Eu já fiz muito disso E faço ainda Às vezes você nem sabe Mas eu vou na casa De vizinhos E pergunto Olha como é que é E eu ouço Coisas boas Mas eu ouço Coisas ruins também Assim como você também Tem que perguntar Para o meu vizinho Olha como é que é O testemunho aí Da família do apóstolo É um testemunho De cristão Importante Amém E para terminar Irmão Marcos capítulo 3 Eu falei que a palavra Ia ser difícil De digerir Mas depois toma Um eno Um eno guaraná Que desce Marcos 3 14 Já estou terminando E nomeou Doze Para que estivessem Com ele E os mandasse a pregar Sabe o que Deus está falando aqui Meu querido Que a gente precisa voltar A ter tempo para Deus Jesus Ele estava passando Assim ó Pela coletoria E estava sentadinho ali O Levi Que é o Mateus E Jesus virou para o Mateus E disse assim Vem E segue-me E a Bíblia diz que Mateus Se levantou Deixou tudo o que estava fazendo E seguiu ao Senhor E hoje Será que nós estamos dispostos A seguir a Deus A seguir a Jesus Abrir mão dos prazeres Abrir mão até mesmo Das nossas regalias financeiras Para viver Da obra Porque hoje as pessoas perguntam assim Oi irmão Você não quer participar Você não quer ajudar a gente na obra Quanto é que eu vou ganhar Eu sou de um tempo Amado Que missionário Vivia da misericórdia Muitos pastores Viviam da misericórdia Hoje Às vezes você convida Alguém Para fazer a obra E ele já pergunta assim Qual vai ser a minha oferta Eu vou ganhar algum Onde estão os Enoques Onde estão os Elias Senhor Usa-me Leva-me Envia-me Será? Será que a gente está disposto A deixar as regalias De comer a carne De ter a Caminha quentinha De viver Muitas vezes de favores Porque missões Não é você ir para um hotel É você Estar sujeito Amado A fechar a igreja E as pessoas Deixar você lá fora Eu já vi muito missionário Terminar o culto Baixar as portas Da igreja Quando eu era criança Vimos muito isso acontecer E todo mundo Ia embora E missionário Meu pai foi um acolhedor De muitos missionários Minha mãe Minha mãe fazia Baciada de comida Panelada de comida Teve dia lá em casa Que tinha 18 missionários 18 seminaristas Num domingo Na hora do almoço Meu pai adotou Um casal de pastores Uma vez Não podia Não tinha nem para nós Ele adotou o casal Ajudou Depois eles foram embora Nem obrigado Falaram Mas benção Fez a obra do Senhor Foi benção Mas os coitadinhos Vieram de Brasília Para cá O pastor disse Pode vir Vamos começar a obra Começar a obra O pastor Que trouxe eles Deu no pé E deixou eles A mercer E aí Viver da misericórdia Será que nós Estamos dispostos A viver da misericórdia? Ah eu não Eu não Só que Se você quer salvação Você precisa Estar disposto A isso Porque talvez Deus vai requerer Isso de você Amém Vamos ficar de pé É forte essa palavra Né? Só que é isso Que Deus quer de nós Deus não quer que você Só pegue na Bíblia Domingo que vem De novo Deus quer uma vida Cristã Deus quer uma vida De intimidade Pega o seu alto Da restituição Aí Quero convidar os presbíteros A subir aqui no altar Nós vamos orar agora Pelo vaso Enquanto nós cantamos Você pode trazer o teu alto Aqui E já colocar aqui No vaso Pode trazer Amém 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 Os fãs que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora Amém 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 Restitui, eu quero de volta o que é meu Passar a mim, e com teu azeite me ador Restitui, e leva-me às águas tranquilas Lava-me, e refrigera minha alma Restitui Restitui, e leva-me às águas tranquilas Foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, ele não clamou Restitui, eu quero de volta o que é meu Passar a mim, e com teu azeite me ador Restitui, e leva-me às águas tranquilas Lava-me, e refrigera minha alma Restitui Aleluia Glória a Deus Levante as suas mãos aqui para o altar também Em nome de Jesus Palavra de Jeremias Palavra de Jeremias 32 Diz que nós devíamos Devemos Colocar os altos No vaso de barro Os altos estão aqui Pegue azeite para mim O vaso está aqui Em nome de Jesus E nós vamos orar agora Nós vamos declarar em nome de Jesus Que ainda, e a partir de hoje E eu não tenho dúvida que ainda este ano Nós ouviremos testemunhos de irmãos Que hão de comprar casas Vinhas, campos Prosperidade é de chegar na vida Dos irmãos e irmãs Portas serão abertas Tempo de restituição Monsão poderosa O ano do jubileu Chegou para o povo de Deus E para o povo da Igreja Cristal Apostólica Moriá Em nome de Jesus Aleluia Jesus Pai Santo Deus maravilhoso Nós entramos agora Senhor Neste mover de fé Oh Pai Senhor E ao dobrarmos os nossos joelhos Oh Deus Estamos aqui Senhor Oh Deus Declarando Oh Pai amado A nossa total dependência De Ti Jesus E determinando Oh Pai amado Nesta hora Senhor Que as Tuas mãos De poder De autoridade Assim como nos dias E Jeremias Oh Pai amado Venha Senhor Agora tomando estes altos Oh Deus E derramando Oh Pai amado O Teu poder E a Tua autoridade Jesus Liberando Oh Pai amado O Teu poder E a Tua autoridade Senhor Nós queremos Nesta hora Senhor Provocar Oh Pai amado Nas regiões espirituais Uma grande revolução Oh Deus Senhor Pai Uma grande manifestação Do Teu Espírito Santo Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor venha Pai querido Quebrar as correntes De cadeias As obras do inimigo Senhor Sejam quebradas Desfeitas agora As maldições Oh Deus Que haja restituição Oh Pai Nós Te pedimos agora Em nome de Jesus De Nazaré Senhor Restitui Oh Pai amado Aquilo que um dia Foi saqueado Aquilo que um dia Foi roubado Que foi tirado Arrancado Oh Pai Das mãos Deste homem Desta mulher Dos seus familiares Dos seus avós Misavós Tataravós Pai amado Nós reivindicamos Senhor Oh Deus Oh Pai Da primeira Até a quinta geração Tudo aquilo Que foi um dia Senhor De alguma forma Tirado das mãos Dos seus filhos Nós reivindicamos E declaramos Seja restaurado Oh Pai Ah Senhor A riqueza A prosperidade A vitória Senhor Em nome de Jesus De Nazaré Remalagra Suiderim E canta Lamanás Deus derrama A fogo e glória Poder e autoridade E assim Oh Deus Nós declaramos Oh Pai Que caiam por terra Agora Todas as orações Contrárias Todas as obras De feitiçaria Todas as obras Do inimigo Sejam desfeitas Agora E sobre esses Homens e mulheres Que aqui depositaram Seus altos Oh Pai Haja uma grande Revolução Um grande Manifestar de poder Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Em concordância Oh Pai E como líderes Oh Deus E autoridade Na tua igreja Nós oramos E confirmamos A vitória Em nome de Jesus Cristo Amém Jesus Amém E amém Aleluias Graças a Deus Aleluias Glória a Deus Santo é o nome De Jesus Amém Amado Fiquem aqui Os presbíteros Amados São autoridade Na igreja São autoridade Na igreja A palavra do Senhor Nos ensina Que os presbíteros Representam autoridade Na vida da igreja Então nós De Deus De Deus Na sua vida Em nome de Jesus Eu quero desafiar você A já começar Conosco a campanha A começar Conosco a campanha Nós vamos começar Já hoje Nós já começamos A campanha Das chaves De vitória Em nome de Jesus Será uma campanha Poderosa Também Nós vamos determinar Portas abertas Eu sei que Irmãos aqui Vão precisar também Porque a casa Vai chegar Bens materiais Vão chegar Você vai precisar De grandes chaves Aí na sua mão Em nome de Jesus Amém Me ajudem agora Abençoar a igreja Levante as mãos E que o Senhor Te abençoe E te guarde Faça resplandecer Sobre ti O seu rosto Tenha misericórdia De ti Sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz E que o amor De Deus o Pai A graça abundante De Jesus Cristo Seu Filho amado E as consolações Do Espírito Santo De Deus Seja sobre Todo Toda a igreja Cristal apostólica Amoré E todo o povo De Deus Espalhado Sobre a face Da terra Hoje E para todo Sempre Amém E graças A Deus Aleluias Amém Amados Querido Dá um abraço Aí no seu irmão Na sua irmã Uma semana Abençoadíssima